A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele outro é melhor É uma questão do critério de cada criador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse caso Você já vai ter problemas com fertilidade Nós temos sido abordados por muitos criadores Que nos falam Não, mas a galinha Ela fica fora do alvo Depois de 10 ou 12 dias Ela vai lá Senta e choca E a nossa recomendação É que nunca se compare O procedimento da galinha Com a chocadeira Com a incubação artificial Porque a mãe natureza é indiscutível Ela é imensurável A sala Conforme eu já Se tem uma sala sempre arejada Onde haja reciclagem do ar Não se pode Querer bons resultados Em salas onde você tem A estagnação do ar Você tem a máquina Mais tecnológica do mercado O alcool pur das máquinas Mas você não tem uma sala arejada A estagnação do ar Vai dificultar o nascimento Então esse é um fator De suma importância Para a incubação artificial O controle de temperatura Na chocadeira É muito importante De máxima importância Geralmente a recomendação É 38 graus Para aves terrestres Com exceções aí Você tem avestruz Ema Em média 36 graus Isso tudo Você vai encontrar Numa literatura Livros aí Que abordam A temperatura ideal Para as aves Em média 38 A 36 graus Com raras exceções Alguma modificação Em parâmetros De quebra A viragem dos ovos Outro fator De suma importância Para a incubação artificial Outrora A ciência Entendia Que a viragem dos ovos Era necessária Ser feita De 3 em 3 horas Outros criadores Faziam de 4 em 4 horas Com a evolução da ciência Nós entendemos hoje Que a viragem dos ovos Deve acontecer de 1 em 1 hora Justamente para evitar Que o embrião Mude na casca A ventilação Conforme já falamos A ventilação Dentro da máquina É muito importante Que se entenda isso Ela nunca pode ser De forma frontal E brusca Existem algumas Incubadoras artificiais Principalmente De pequena capacidade Que os criadores Desenvolvem Nos próprios Em casa Ou às vezes De forma Emprendedora Que eles costumam Colocar ventilador De frente Para os ovos Esse é um procedimento Que não Não é correto Esse procedimento Pode evitar A eliminação Da unidade Onde os ovos Precisam Eliminar a unidade Ressecamento Dos ovos E esse fator Não é o fator correto Sempre A ventilação Deve ser de forma Homogênea E uniforme E nunca frontal Esse é um fator Que muitos Compreadores Acabam É Procaduando Mal Nascimento Tá O controle de umidade Imprescindível E que suma Importância também Por quê? Se você tem Uma máquina Se os senhores Criam Alguma coisa Sem controle De umidade Isso prejudica Acima de 50% O nascimento A umidade Ela deve ser Sempre Uniforme Uniforme E homogênea A recomendação Sempre para aves terrestres Da linha E etc É 66% Com algumas exceções Em período De nascimento Alguns criadores Possam aumentar a umidade Dois dias que antecedem a implosão Para amolecer a casca dos ovos Esse é um procedimento Aceitável e bom Tá Somente os dois dias que antecedem a implosão Junto com a viragem dos ovos Não se pode esquecer Que a viragem dos ovos Dois dias que antecedem a implosão Deve ser desligada Os fatores são estresse O pintinho precisa De calmaria na hora do nascimento E se ele está ali Rompendo a casca E os ovos estão virando Ou vai gerar Esmagamento Ou então ele vai morrer por estresse Então esse é um fator muito importante E a unidade varia um pouco Em relação ao tipo de aves Nós temos aí Casos como avestruzema Ou aves ornamentais Onde nós temos uma unidade 50, 55% Totalmente diferente da unidade Para aves terrestres Galinha, odorna, faizão E algum outro tipo de ornamentais Onde a recomendação Sempre 65% A 69% Ok? Os ovos Se você trabalha com uma máquina Com a nossa De pequeno porte Que é Som do lente de PVC Como essa Para pequenos empreendedores Você pode colocar ovos A toda semana 5 em 5 dias Por exemplo Facilitando O manejo Desses ovos Então Não necessariamente Vamos Supondo que você tem uma máquina Como essa nossa De 60 ovos Mas você não tem 60 ovos Para colocar dentro Então você pode colocar Semanalmente Não há necessidade de completar Tá? Nascimento normal Geralmente de águas terrestres 20 a 21 dias Nascendo depois do prazo Você pode detectar Alguma dificuldade na máquina Como por exemplo Temperatura baixa Então você aumenta O padrâmetro da temperatura 1 ou 2 décimos ali 28 38,2 38,5 Você pode corrigir E equalizar O nascimento Para os 21 dias Acima disso Já podem ser problemas Morfológicos Como o nosso amigo citou Problemas Má fertilidade Aves de má procedência E daí por diante Tá? Gemma clara E ovos clara Sendara São fatores De má fertilidade Existem pessoas Não usaria essa palavra Amador Porque os amadores Contribuem para o nosso Trabalho profissional Né? E nós também Contribuímos para o trabalho deles Nunca se pode desprezar No trabalho Ao valor Sempre ouvir Sempre alguém Tem algo Para nos ensinar Ninguém sabe Cada um sabe um pouco E junto a gente Acaba sabendo bastante Tá? Mas nós já Existiram casos Por exemplo Onde muitas pessoas De forma impaciente Não vê o nascimento Dos ovos Né? E às vezes Em diálogo com essas pessoas A gente vê que a pessoa Pega às vezes o ovo Da geladeira E põe na chocadeira Às vezes Comprar ovo de mercado E põe na chocadeira E isso impacienta Todos nós Todos nós profissionais Porque a gente Não consegue detectar Que a pessoa Tinha esse procedimento Amador Mas é necessário Detectar Todas as informações Que chegam Sobretudo para vocês Veterinários Né? Vocês Cientistas E doutores Para que você saiba Identificar Todas as causas Dos problemas Pelo mal nascimento Às vezes Você está Pesquisando Um fator De má fertilidade E o ovo É um ovo infértil Esse é um fator De máximo Importante Ele é morto No meio Do processo Como já falei Má fertilidade Né? Mal inseminado E um fator Muito importante A falta de Electricidade Não, há o que se fazer Né? Trabalha num local Onde não tem Electricidade Vocês podem descobrir Por exemplo Fatores Que possam Solucionar Como gerador De energia No break Ou até às vezes Um sistema Que fixou Na bateria De carro E na falta De eletricidade Como as nossas Máquinas Para pequenos Empreendedores Não acertam Tá? Esse tema Nós abordamos Né? E um fator Muito importante É ter Aves Bem O manejo O manejo É o fator Mais importante Do fator De incubação Muitas pessoas Cometem esse erro Nós sempre Recomendamos O cuidado Com a consanguinidade Aves da mesma família Isso é muito perigoso Para a incubação Né? Procurar sempre Um galo Um macho De um lugar E uma frente De outro E no máximo Cinco fêmeas Para um macho Tá? Esses são os fatores Mais importantes No processo Da incubação Aqui do mercado No mais Se certificar De que As empresas Que vocês estão Comprando Essas máquinas São empresas De boa Se essas máquinas Tem condições Tecnológicas Para atender O mercado Mesmo sendo De pequeno Ou médio O grande O empreendedor Né? E Sempre consultar O profissional Né? Tanto o profissional Técnico Da incubadora Quanto O profissional Veterinário E os Nossos Pesquisadores Da VCA Com a disposição Para a chocadeira Eu estou com vontade De colocar um sócio De emul Na minha chocadeira Pura Alguma coisa Temperatura Em humildade Né? Porque Marreco Em canso Eu sei que é mais Né? E emul Eu já Tico meio escura Interessante Essas aves Como emul Avestros Não se recomenda A chocadeiras Comum Para trabalhar Com esse tipo de ovos Sobretudo Porque são ovos Muito maiores Que os ovos De aves terrestres Né? Se você tem Ovos dessa natureza O ideal é você Trabalhar com chocadeiras De pinças Né? Onde elas vão Abraçar esses ovos Necessariamente Ovos de pico Para baixo Em relação A sua pergunta Da umidade A umidade muda bastante Ema E aves cruz Nós temos Emu Parente da Ema Parente da Ema Isso Exatamente Geralmente A umidade Para a emul Nós trabalhamos De 45% A 50% Baseado No peso Se você For um Criador Cuidadoso O ideal É pesar Esses ovos No início Da inovação Esse processo Vai garantir A umidade Precisa Desses ovos Por que? Nós precisamos Eliminar Umidade Então se você Pese Esse ovo Inicialmente E em 7 anéis Você volta A pesar Você percebe Que ele está Perdendo Peso Há um cálculo Que depois Os médicos Veterinários E cientistas Podem passar Para vocês Os técnicos Da APCA Qual é a Porcentagem Baseada No peso Desses ovos Dessa forma Você pode Regular A umidade Precisa Para essas Aves Esta Umidade Vai proporcionar Aos senhores Excelentes Índices De explosão Aliado A temperatura Que em média Para essas Aves É Esse grau Essa informação É muito Importante É Essa informação Porque Veja bem Se você Percebe Na máquina Se você Tirando o balanço E se cuidar E percebe Que se os ovos Não perdem peso Provavelmente Você vai ter Um mau nascimento Por conta De não encontrar Um ajuste Ideal Para a umidade Assim também Com a amestruza A amestruza Nós percebemos Que na Argentina E na Bolívia Por exemplo Está em alta Agora Paraguai Argentina Bolívia Estamos vendendo Bastante máquina Para esses países E lá Eles tem Esse cuidado Com a pesagem Desses ovos Então Está aí O cuidado Esses cuidados Podem ser adotados Também Para aves aquáticas A gente Pato ganso Marreco Esses cuidados Podem ser adotados Com exceção De aves terrestres Não é uma coisa De suma Importante Joia Eu fico à disposição Para qualquer Pergunta De vocês Depois Afinal da praia Também Agora Podem Para perguntar Por favor A questão Da limpeza Dos ovos Com amônia Ela é feita No dia Que eu colho Os ovos Ou no dia Que eu vou Colocar na chocadeira Olha A chocadeira E o manejo Com os ovos São fatores A parte O ideal É manter A chocadeira Sempre esterilizada Antes ou Depois Da incubação Nunca durante Nunca durante A questão Do ovo Sim E os ovos A mesma coisa Depois que o senhor Cole esses ovos E armazenados O senhor pode fazer A borrifação Desse produto Amônia Quartenária Com o Bios Nossa professora Talvez Não sei se vai abordar Esse detalhe Da desinfecção Não Mas eu acredito Que é mais ou menos Esse parâmetro Então recolho Posso fazer a desinfecção Daqui a 3, 4 dias Eu boto na chocadeira Positivo Armazenagem Desses ovos Em local fresco A desinfecção Dos ovos É só por borrifação Vocês recomendam Só por ir Com o produto Veja bem Porque tem ovos Que saem Bem sujos A gente precisa Lá Com a corrente Como é que funciona Uma lei Ela é muito pessoal Como eu mordei No início da questão Você por exemplo Se você tem incubatórios Onde tem 100 mil 300 mil ovos Evidentemente Que a desinfecção Ela é feita De forma industrializada Por borrifação Máquinas que Cunham com o lobo Se você for um criador Muito cuidadoso E pegar uma esponjinha E limpar Também não há problema É uma questão do tempo Que você vai levar Para fazer isso A eficácia Hoje desse produto Amônia Quartenária O pequeno contato Desse produto Com os ovos Já é suficiente Para eliminar bactérias Agora o cuidado É muito pessoal De cada criador É isso aí Lavar necessariamente Lavar o ovo Não é um procedimento Muito recomendável Não é um procedimento A desinfecção De forma simplificada Só um comentário Primeira questão Do ovo É a seleção Desse ovo Quando o dia é muito sujo Ou brincado Ou defeito na casca Formação A gente tem que descartar Esse ovo Nunca incubar Esse material Que vai aumentar A contaminação Você pega uma chocadeira Uma incubadora Tem uma temperatura Trinta e sete graus Perfeito para a bactéria Público se desenvolver Tem tudo que ela precisa Umidade e calor Ali dentro E se tiver sujeira No ovo Claro que vai ter problema E a lavagem dos ovos O ovo tem uma penícola Ao redor Ela está muito transparente Você vai lavar Os ovos Geralmente a gente lava A uma temperatura Mais elevada E lá dentro dele A 42 graus Mais ou menos A água Para evitar Que a bactéria No momento que vocês estão lavando Estão tirando aquela película Entre para dentro do ovo E aí vai contaminar E tudo E sempre indico Depois de sete dias De incubação Fazer a ovoscopia Colocar a lanterna A luz ali do ovo E ver se tiver Qualquer sinal De contaminação Uma nuvenzinha Algo escuro Assim Remover esse ovo E ali você tem uma bomba Dentro da chiqueira É o caminho de matar Todo mundo Muito importante Essa informação Essa informação Dessa película branca Que o nosso amigo É esse dovo Ela é hoje Um fator fundamental Ela é muito importante Cuidado com o manejo É tão importante Com os cuidados Com a incubação Gente Então nós temos que cuidar Muito com isso Já diz o ditado antigo Que o corpo engorda Com os olhos do dono Né? Sete dias O ovo na máquina Cuidado melhor até Observar A ovoscopia Ver se tem algum Ovo trincado Como o nosso amigo citou Tudo isso É mimo É paixão É cuidado É isso Que vai proporcionar Uma incubação saudável Ok gente? Em relação a incubação Tem recomendado Não abrir tanto A chocadeira O que você pode me dizer Sobre isso? No caso Para fazer ovoscopia Para depois Às vezes Tirar os ovos Para fazer com 18 dias E talvez trocar Para um nascedouro Enfim Olha gente Essa questão Muito importante Isso também É uma questão pessoal Não há Um dogma Em cima disso Por quê? Hoje nós temos Uma temperatura ambiente Na nossa região Agradável Né? Pegamos por exemplo A galinha Não fica 20 batoolos Em cima do ovo Nem em dias Extremamente frios Só que Não vamos ser Levianos Né? Você está em uma Local onde a temperatura Está a 7 graus Abaixo de zero Vai sair abrindo A chocadeira E tirando o ovo Dali de dentro E vai ocasionar Um choque Você vai matar o brilhão Né? Então esse cuidado É um cuidado básico E pensou Que cada Cada criador Cabe a você Interpretar A temperatura ambiente Que você tem E saber se você pode Abrir ou não Fechar a chocadeira Quanto abrir ou fechar Você pode fazer isso Quantas vezes você Achar necessário Por dia É isso daí Uma outra pergunta Você disse que Nos últimos dois dias A gente Cancela A rolagem Como é que Nós vamos colocar Ovos 5 em 5 dias Na chocadeira Muito importante A pergunta Depois eu fico à disposição Para dar uma explicação Melhor em relação A máquina Depois das palestras Se você trabalha Com máquinas De imolentes De PVC Como é praticamente Um critério Universal E você não tem 60 ovos Para estar colocando Ali na máquina Você separa Então você colocou Ali separado Ovos Há 10 dias atrás E hoje Você está colocando Mais ovos Separa esses ovos E em dois dias Que é até Se a declaração Você pode comprar Essas telas mosqueteiras Essa mesma Que tem aqui Que impede Que vocês tem aqui Impede de entrar Em set E aí coloca Debaixo desses ovos Que estão para nascer Os ovos Continuam virando Normalmente E esses que estão Para nascer Vão romper a casca E ficam em cima Dessa tela mosqueteira E evitam o esmagamento Das partes Do ventinho Ok Mais uma Informação importante Eu falei Da viragem Dos ovos Muitos criadores Entendem Que dois dias Antes de colocar Esses ovos Dois dias Após colocados Na chocadeira Não podem virar Nos ovos Não há como Dogmatizar isso Deixar incontestável Se algum professor Está aqui Tem como dogmatizar Eu não posso trazer Essa informação Para nós Por favor Professor O senhor pode Os primeiros dias De incubação Do ovo É fundamental Para a viragem Porque tem que Ocorrer a fecundação Do óvulo Ou dos pretatozóides Se tiver parado O ovo ali Não vai acontecer A fecundação Então os primeiros dias É fundamental Ter viragem Do ovo Porque criou-se um nido Ao longo dos meses Eu tenho ouvido Muitos pedidos Nos livros Ah, eu deixei desligado A viragem Olha Eu não recomendo isso Se vocês ouvirem isso Na minha opinião Despreze O professor lida Há muito tempo Nós temos sempre que ouvir Não podemos ouvir Os mitos por aí Nós temos que ouvir Sempre o profissional da área Porque daqui a pouco Vão dizer por aí Que pegaram ovo Do supermercado Botaram na geladeira E fizeram na cesta Então a gente tem que Tomar cuidado Para a gente não Tornar a agricultura Industrial E a agricultura amadora Ok? Então esse foi o fator da viragem Desde o primeiro momento Na chocadeira Viramos ovo Por favor Aquela questão Que você colocou ali De cortar a telinha Para desfastar Esse quintinho ali Enquanto que eles estão Estão aí girando Para nascer Mais adiante Esses que vão nascer Eles vão E quando nascem Eles defecam Tá? E isso aí Não vai prejudicar Depois o ambiente Ali dentro Não vai me matar O embrião dos outros Muito importante É só perguntar Como é que eu vou Desinfetar Se ele estiver Muito importante Para saber Depois que nasce Continuir No caos Exatamente Tem que botar Mangueira E fregadeira Exatamente Nós partimos Sempre do pressuposto Que tudo está dentro Do propósito De cada um Qual é o seu propósito? O meu propósito É ser um criador profissional Tá? Se você é um criador profissional O ideal O ideal é você ter Uma chocadeira E um nascedor Tá? Porque a chocadeira Ela não é apropriada Para o nascimento Dos potinhos Tá? Então Dois dias De 157 Eclosão Você desliga Ali Porque você não Completou a chocadeira Olha Tem chocadeiras De muitas capacidades Que são de 30 40 60 Ovos Eu acho Que você perder O seu tempo Enquanto 10 12 Ovos Se for importante Para vocês Não tem problema Mas que seja De forma profissional Então Recomenda-se Sempre a chocadeira E o nascedor E fazer o nascimento Do nascedor Porque aí você Consegue Equalizar A questão Da higiene Dentro da máquina Sempre após O nascimento Esterilizar Essa máquina Deixar limpo Ali Para receber Novos Ovos Que vão ali Eclodir Então Foi muito importante Sua pergunta Agradeço Por isso Gente Eu estive A meia da palestra Então Pode ser Que eu tenha pegado É O armazenamento Dos ovos Que recomenda Com a ponta Fica para baixo E questão De temperatura De manter Sobe Em uma determinada Temperatura E se Recomenda Alguma viragem Ou que fiquem Sempre Na mesma posição O momento Que coloca Ali na caixinha Que eles fiquem Sempre Com a câmera De ar Para cima A armazenagem Dos ovos É sim Um fator Universal E padrão Sempre de Bica Para baixo Ok Temperatura Sempre ambiente No máximo 20 graus Acima disso Você já está Gerando o desenvolvimento Do embrião Se você armazena Os ovos No local Onde a temperatura É 38 graus 27 Como o norte No país 38 40 Isso está gerando O processo Da Incubação Aí se você Está fazendo Isso O embrião Pode grudar Na casca Quando vai Para a chocadeira Você Está na contra Mão Na incubação Já está Grudado Na casca Você não consegue Fazer mais nada Consegue Continuar O desenvolvimento Mas ele não Consegue romper A casca Sempre de bico Para baixo Armazenado No local De temperatura No ambiente Mais alguma Pergunta Senhoras Obrigado Mais uma vez Obrigado a todos Obrigado Obrigado Obrigado